O sol, vê se não esquece, que me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece, a minha menina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi O sol, vê se enriquece, me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai já Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai Legenda Adriana Zanotto